Eles se encontram no cais do porto pelas calçadas Fazem biscates pelos mercados pelas esquinas Carregam lixo, vendem revistas, juntam baganas E são pingentes nas avenidas da capital Eles se escondem pelos botecos entre os cortiços E pra esquecerem contam bravadas velhas histórias Então são tragos muitos estrados por toda noite Olhos abertos, o longe é perto, o que vale é o sonho Sopram ventos desgarrados, carregados de saudade Viram copos, viram mundos Mas o que foi, nunca mais será Mas o que foi, nunca mais será Mas o que foi, nunca mais será Cevavam mato de sorriso, franco, palheiro aceso Viravam brasas, contavam casos, pulindo esporas Giada fria, café bem quente, muito alvoroço Arreios firmes e nos pescoços lenços vermelhos Jogo do osso, cana de espera e o pão de forno O milho assado, a carne gorda, a cancha reta Faziam planos e nem sabiam que eram felizes Olhos abertos, o longe é perto, o que vale é o sonho Eles se encontram no cais do porto, pelas calçadas Viravam brasas, contavam casos, pulindo esporas Carregam lixo, vendem revistas, juntam baganas Arreios firmes e nos pescoços lenços vermelhos Cevavam mato de sorriso, franco, palheiro aceso Fazendo escates pelos mercados, pelas esquinas Giada fria, café bem quente, muito alvoroço E são pingentes nas avenidas da capital Jogo do osso, cana de espera e o pão de forno O milho assado, a carne gorda, a cancha reta Faziam planos e nem sabiam que eram felizes Olhos abertos, o longe é perto, o que vale é o sonho Sopram ventos desgarados, carregados de saudade Viram copos, viram mundos Mas o que foi, nunca mais será Mas o que foi, nunca mais será Mas o que foi, nunca mais será Ah, 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 ah